Agora eu quero configurar que o fórum seja a página inicial do meu site Então eu quero que na página inicial do meu site esteja sendo exibido o fórum Se o seu site quiser ter essa configuração, é muito simples Caso não queira, você adiciona um item de menu Você pode ter a sua página inicial do site separada do fórum Mas no meu caso, a página inicial será o fórum Então como que eu faço isso? A gente sabe que a página home está marcada como uma página em destaque Então aquela página inicial, a gente ainda não criou nada Então eu não quero que seja mais ela, eu quero que seja o fórum Se eu quisesse que a página inicial fosse um artigo, que eu ia escrever esse artigo e colocar conteúdo Eu só associaria o home, marcada aqui com a estrela, a esse artigo que será exibido aqui Então se eu clicar aqui no fórum, aqui na estrela Eu vou definir ela como a página padrão do site E o item de menu foi definido com êxito como inicial Eu vou atualizar E observe que quando eu entro na minha página inicial Olha só, ele acessa o fórum Então o que você define aqui como estrela, será a página padrão Então se eu quiser que a página matricula seja a página padrão Então será direcionado para essa página Por que que aqui na página home é exibido esses módulos aqui de tamanho do texto Por que que aqui na minha página home, que não é mais a minha página inicial Toda vez que alguém entrar no meu site, no guarapa.com.br barra yeg Será direcionado automaticamente para o fórum E por que esses módulos não é mostrado igual está aqui embaixo É mostrado o fórum Por que? Porque o fórum é uma nova página Quando a gente criou esses módulos Atribuímos para serem exibidos apenas na página inicial Então na minha configuração Está configurada apenas para a página home, que era a página inicial Agora eu quero que seja o fórum O único coisa que eu preciso fazer É acessar esses módulos E associar que seja exibido na página do fórum Então antes do fórum, eu quero que quando entrar no site Seja exibido todos esses módulos Só que aqui no fórum Então como o fórum é uma página nova Eu preciso só associar ele Como que eu faço isso? Observem que o tamanho do texto, a data, o buscar Está sendo exibido na página do fórum Porque ele está configurado para ser exibido em todas as páginas Por isso que é mostrado aqui E aqueles não O que eu faço? Eu retorno meu painel de controle Extensões, gerenciador de módulos Então temos aqui o slide que é exibido lá Vou clicar aqui Atribuir menu E aqui, como vocês podem observar Só está marcado a página home Então vou desmarcar E vou marcar aqui, ó Fórum Então eu configurei para esse módulo ser exibido nessa página Se eu quisesse as duas As duas estariam marcadas Só que como o fórum é a página inicial do meu site Só vai ser atribuído a ele Eu posso salvar e fechar Temos aqui o outro módulo Destaque, matricule-se Então eu vou aqui, ó Atribuir menu Vou fazer o mesmo Desmarcar o home E o fórum Salvar e fechar Só falta mais um módulo Que é esse destaque aqui, ó Com essa imagem Marca aqui, ó A página fórum Pronto Posso salvar e fechar Agora quando eu acessar o meu site, ó Minha página inicial Então eu vou descobrir aqui, ó Temos o nosso slide Eu venho Atribuir menu E como no fórum É exibido O índice Olha só Sempre que eu entro Na minha página inicial Foi configurado o item de menu Para ser acessado No índice Então quando eu for acessar Esse módulo Para ser exibido No meu fórum Apenas quando se entra O que eu faço Eu venho aqui e marco A página índice Então como eu configurei Para ser essa página índice Eu marco aqui Se fosse tópicos recente E eu quisesse exibir Os módulos da página inicial Em tópicos recente Se fosse configurado Para a página inicial Ser tópicos recente Eu teria que marcar aqui Então eu já marquei certo Eu posso salvar e fechar E se eu atualizar o meu site Eu observo que já foi adicionado o slide Olha só Então só falta mais dois Módulos para serem acertados Tem aqui É o destaque Matricule-se Atribuir menu Atribuir Então ele está marcado Para ser exibido na página home Eu vou desmarcar E colocar aqui índice Salvar e fechar Eu vou atualizar minha página E olha só Foi adicionado aqui Antes do fórum O fórum é exibido aqui embaixo E antes dele É exibido os meus módulos Se eu quisesse que eles fossem Exibidos abaixo do fórum E eu vou colocar em posições mais abaixo Então já foi inserido com sucesso Só falta o módulo Que é o destaque Antes de matricule-se Então esse aqui é o último módulo A ser associado Desmarco a página home E associo a página índice Salvar e fechar Retorno ao meu site E atualizo ele Foi inserido com sucesso Ao entrar no site Você descendo Você encontra o fórum Então essa é a página inicial Do Instituto Educacional Guarapo Então vamos aprender Como editar As nossas categorias Criar os nossos tópicos E configurar todo o nosso fórum E aí E aí E aí